Quando, quando você recordar Daqueles dias sem par Lembre sempre de mim Quando a vida te apertar Algo no ar te faltar Lembre sempre de mim Quando o sol do dia raiar A noite te acalentar Lembre sempre de mim Meu anjo, quando você for nanar Eu peço pra você pensar Só um pouquinho em mim Linda, a vida vai te abraçar Com amores, doçuras e lar Mas não se esqueça de mim Viva a vida sem pestanejar Não deixe nada atrapalhar Mas pense sempre em mim Lute pelo direito de amar Por tudo que acreditar Mas pense sempre em mim Diga pra todos o que há pra falar Faça seu mundo pensar Mas pense sempre em mim Meu anjo, se o teu peito chorar Se meu retrato apagar Basta pensar em mim Basta pensar em mim Basta pensar em mim Linda, quando o meu tempo acabar Linda, quando o meu tempo acabar Lembre que eu vou estar Sempre juntinho, titi Meu anjo, se o teu peito chorar Se meu retrato apagar Se meu retrato apagar Basta pensar em mim Linda, quando o teu tempo acabar Lembre que eu vou estar Sempre juntinho, titi Tchau 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 Tchau